Você tem ou teve tontura e ficou com receio de ser labirintite? Muita gente confunde labirintite com tontura e são coisas diferentes. Preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar, tontura e labirintite. Tontura e labirintite não são a mesma coisa. A minha intenção nesse vídeo é explicar a diferença de tontura e labirintite, explicar quando você deve suspeitar de labirintite e orientar o que você deve prestar atenção nos casos de tontura que podem ajudar o seu médico a chegar no diagnóstico. Eu vou começar falando de tontura. A tontura pode ser definida como a percepção errada da orientação espacial, uma ilusão de movimento apesar de estar em repouso ou uma perturbação do equilíbrio corporal. Nosso corpo se utiliza de três sistemas para manter o equilíbrio. A visão, o tato e o labirinto, que é a parte mais interna da nossa orelha responsável por enviar as informações ao cérebro relacionado aos nossos movimentos. Quando qualquer um desses três sistemas não está funcionando adequadamente ou quando a integração da informação que vem deles é mal interpretada, isso gera o sintoma tontura. Ele pode se manifestar como uma sensação rotatória, do tipo andando num carrossel, que é o que chamamos de vertigem, mas também pode ser a sensação de desequilíbrio, flutuação, oscilação, como se estivesse bêbado ou andando sobre um barco. Normalmente, as vertigens estão associadas a problemas no labirinto, enquanto o problema de desequilíbrio pode ser tanto do labirinto, quanto da visão, do tato ou mesmo dessa má integração das informações no nosso tronco cerebral. Que fique claro, tudo isso pode causar um sintoma, que é a tontura. E labirintite? A labirintite é apenas uma das doenças que afeta o labirinto e que tem como um dos principais sintomas a tontura. É uma doença causada por vírus ou bactérias que acometem todas as estruturas do equilíbrio e audição que ficam dentro do nosso labirinto humano. Você deve suspeitar que está com labirintite quando tiver tontura giratória, que é a vertigem, náusea, zumbido e principalmente uma perda de audição no ouvido que está sendo afetado. O diagnóstico de labirintite é feito pelo médico especialista, pelo quadro clínico e exames complementares, como a tomografia de ouvidos, audiometria e o exame autoneurológico. Para os casos diagnosticados, é importante saber que a evolução da labirintite normalmente é favorável e que grande parte dos pacientes ficam sem sintomas em algumas semanas e aqueles que não melhoram completamente nesse período podem permanecer com tontura por anos, mas isso é mais raro de acontecer. Entendido que labirintite é uma das causas de tontura e que tontura tem mais de 200 causas, que outras informações você que está com tontura deve avaliar que podem ajudar o seu médico a chegar no diagnóstico? Como é sua tontura? É em vertigem? Ela fica girando? Ou é em desequilíbrio? Essa tontura tem alguma relação com o movimento da cabeça que você faz? Mas quanto tempo a tontura dura? Ela tem um zumbido associado? Essas informações já ajudam a diferenciar as duas principais causas de tontura. A vertigem posicional paroxística benigna, que é um problema no labirinto e que tem como principal característica o quadro de uma vertigem rápida, que dura segundos e acontece de acordo com determinados movimentos da cabeça. Quando você faz um certo movimento, por exemplo, vira o corpo e a cabeça de lado na cama, fica tudo girando ao seu redor. Se você movimenta a cabeça para outras direções, nada acontece. Esse tipo de tontura é diferente de outro tipo de diagnóstico de tontura, que a gente chama de Meniere. Nesse caso, a tontura se manifesta como vertigem, mas ela dura horas até dias. Normalmente ela vem com náuseas, com vômitos, com perda de audição e zumbido no lado afetado. Uma outra característica é que todos esses sintomas aparecem juntos e eles podem se repetir em crises e eles não têm sintomas, às vezes, antes que avisam. Além disso, que outras informações você deve saber? Qual a sua idade? Quanto maior a idade, maior o risco de ter tontura. Não é à toa que um entre cada três idosos apresentam essa queixa. Você tem diabetes? Você tem alguma outra doença metabólica, como colesterol alto, problemas na tireoide? Isso também pode causar tontura. Você tem enxaqueca? As pessoas que têm enxaqueca têm três vezes mais chances de ter tontura ao longo da vida do que as pessoas que não têm enxaqueca. Como está seu estresse e sua ansiedade? Pessoas muito ansiosas ou com um nível de estresse muito alto também têm mais risco de desenvolver tontura. Você deve ainda avaliar como está dormindo, as medicações que está usando e a associação da tontura com alguma outra doença pré-existente. Na presença desses sintomas, você deve procurar o médico o quanto antes. Agora, se além de notar a tontura, você também perceber dores de cabeça intensas ou agudas associadas ou não à febre, desequilíbrio muito intenso a ponto de não conseguir ficar de pé ou com náuseas e vômitos muito frequentes, alterações da visão, como visão turva ou alterações agudas da capacidade de enxergar, alterações de movimentação de alguma parte do corpo, da face ou de algum membro, ou formigamento e dormências não explicadas, desmaios, convulsões, voz embaralhada ou mudanças agudas de comportamento, você deve procurar o pronto-socorro. Esses sinais são sinais de gravidade que na medicina nós chamamos de sinais de alerta e que podem indicar doenças mais graves, incluindo problemas neurológicos. Espero que tenha ficado clara a importância desse assunto. A tontura, principalmente quando prolongada, pode ter um certo impacto na qualidade de vida da pessoa, diminui a autoconfiança, causa um medo constante de cair ou não conseguir caminhar em ambientes com muitas pessoas, como shopping ou mercados, muitas vezes determinando uma restrição social. Por tudo isso, se você tiver tontura ou suspeita de labirintite, não deixe de procurar no médico. No caso, o mais indicado é um otorrinolaningologista, de preferência um especialista em tontura e outros tipos de problema no labirinto, que é o otoneurologista. Aqui no canal Doutor Ajuda, tem outros vídeos que podem complementar o que foi dito hoje, como tontura e zumbido. Uma das maiores doenças da sociedade é a falta de educação e conhecimento. Sendo a nossa missão cuidar, a gente entende que primeiro precisamos educar para depois tratar. Assim, temos um tratamento mais assertivo e preventivo para todos. Você sabia que o descondicionamento físico ou noites mal dormidas de sono podem causar tontura? Ambos problemas muito presentes na nossa vida de hoje, especialmente quem vive nas cidades grandes. minhageschade temática que하는데 às vezes fazemos 3 limede 갖고 no parabéns de